Aromoto Car, o seu canal de variedades. Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, a pandemia do coronavírus, o Covid-19, não é novidade para ninguém, claro, infelizmente, tá? E tá afetando todos os países, aqui no Brasil não é diferente e na sua cidade também não é diferente, com certeza. Então, gente, com essa pandemia, os galpões de materiais recicláveis, pelo menos aqui em Belo Horizonte, foram fechados, não é? E as pessoas que vivem de catar o material para levar para reciclar, eles estão sem renda. Assim como eu, como você, eles têm famílias e também precisam sobreviver, claro. Então, pensando nisso, nessa ajuda, a dupla sertaneja Antônio Carlos e Renato vai fazer uma live no domingo, dia 31, às 15 horas, no canal deles, que eu vou deixar a descrição aí no link, tá? E se você quiser participar, principalmente você que gosta de sertanejo, né? A renda será revertida aí para ajudar esse pessoal que vive de recolher papelão, plástico, alumínio, essas coisas aí, né? Para reciclar. Eles estão sem renda, gente, totalmente. Então, dê um pulinho lá no canal da dupla Antônio Carlos e Renato, assistam a live, se puder doar também, pô, melhor ainda, né? E se puder compartilhar esse vídeo para ajudar mais pessoas a chegarem nessa live, tá? Será amanhã, domingo, dia 31, às 15 horas, ok? Tá. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Conto com você. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho